Olá, alienígenas do sangue ácido! Olá, alienígenas da sanga ácida! Eu sou o Otávio Gaste, é o Super 8, e hoje... Após o repetacular êxito de Aliens do Resgate, a 20th Century Fox colou na Brandwine Productions pra tentar desenrolar novas sequências. Só que o trio da Brandwine, David Giller, Walter Hill e Gordon Carroll, tava meio cansado da franquia, principalmente se fosse só pra repetir o que os filmes anteriores já fizeram. Pelo menos, era o que eles diziam. E foi assim que começou uma verdadeira odisseia em busca de um conceito que realmente acrescentasse algo novo à franquia e fizesse valer a pena a realização de... Ainda em 1986, os produtores David Giller e Walter Hill queriam trazer Ridley Scott de volta, mas ele tava comprometido com outros projetos e não voltou não. Então, Giller e Hill, eles mesmos começaram a bolar um projeto de dois filmes inspirados na Guerra Fria, nos quais a corporação Willem Newton usaria um exército de aliens pra enfrentar uma sociedade socialista que se separou da Terra, que, por sua vez, também daria um jeito de usar os aliens a seu favor. No filme 3, o Cabo Hicks assumiria o papel de protagonista e a Ellen Ripley ficaria em coma até voltar com tudo no quarto filme. Os caras da Fox não compraram muita ideia, mas estavam dispostos a financiar o projeto assim mesmo. Assim, a partir de setembro de 1987, Giller e Hill começaram a buscar alguém pra escrever. Primeiro tentaram o romancista cyberpunk William Gibson, que vinha se inspirando no primeiro filme Alien pros seus trabalhos. Ali, em 1988, ele entregou um roteiro bem voltado pra ação. Os produtores acharam o texto muito bem escrito, com boas ideias, mas não muito interessante no geral. Então, pediram pra William Gibson reescrever em parceria com o diretor que a Fox queria no trampo, Rennie Harlin. Mas Gibson percebeu que tava sendo difícil trabalhar com esse pessoal, porque eles pediam correção, 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 no final diziam que não gostavam, e saiu fora alegando compromisso com outros projetos. Portanto, o roteiro dele não foi pra frente, mas quem ficou curioso, tá disponível online e foi publicado até como um HQ chamada Alien 3, o roteiro não produzido. Sem falar que ainda foi apresentado em 2019 como uma série em podcast. E te falar, muita gente curtiu, viu? Beleza! Com a saída do Gibson, Rennie Harlin recomendou o roteirista Eric Redd, que entregou um rascunho dois meses depois, em fevereiro de 1989, que parece que nem ele curtiu, porque foi um resultado de uma escrita apressada e com muita interferência. O texto tinha uma abordagem completamente diferente da anterior, descartava os personagens da Sulaco e, segundo o que dizem, envolvia um monte de maluquice tosca numa cidade espacial enfrentando hordas de alien, incluindo todo tipo de animal alien, até mosquito alien tinha, e até a estação espacial seria infectada e viraria um alien biomecânico gigante. Obviamente, os caras da Brandwine rejeitaram o roteiro de Redd e acabaram desistindo de desenvolver duas sequências simultaneamente. O tempo passou mais um tiquinho e o próximo roteirista a tentar a sorte foi David Tui. Ele foi instruído a partir lá do primeiro roteiro do Gibson, que tinha boas ideias, mas com o enfraquecimento da Guerra Fria, não fazia mais sentido insistir nessa analogia. Daí Tui considerou Ripley e os demais sobreviventes da Sulaco mortos e mudou o cenário para um planeta prisional usado para experimentos ilegais com aliens para a divisão de armas biológicas da William Newton. Aí os bichos escapavam e rolava aquele ai 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 ui 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 que a gente conhece. O cara que seria o diretor, Rennie Harley, achou a abordagem muito parecida com os filmes anteriores e cansado de esperar também, porque o negócio estava demorando horrores. Ele caiu fora. Já a Fox mandou um... Não, não vai descartar Ripley não. Sem ela não rola. E aí a gente veio... Hum, agora estão dando valor a ela, né? Quem te viu, quem te vê. Tui então começou a reescrever. E agora quem precisava ser substituído era o Rennie Harley na direção. Por isso o produtor Walter Hill impressionado com o filme Navigator Uma Odisseia no Tempo, convidou seu diretor Vincent Ward, que relutou, mas acabou aceitando. E como ele não curtia os textos de To He, ele mesmo desenvolveu uma ideia envolvendo a cápsula de fuga da Ripley pousando num planetóide de madeira que servia como um mosteiro medieval habitado por monges celibatários, que ficariam no aperreio só com a presença da mulher. Ideia aprovada pelos donos da bola em 1990, o Ward foi contratado pra dirigir o filme enquanto o escritor John Fassano foi contratado pra dar ideias e juntar com as que o Ward tinha num roteiro só. Detalhe que só não contaram pro To He, que continuou lá escrevendo e só percebeu depois que tinha outro cara escrevendo um roteiro também. Aí ele percebeu que o negócio não ia dar em nada, terminou que tava escrevendo de qualquer jeito, mandou, pegou o que deviam e se mandou. Mas acabou que o roteiro de Ward Fassano também não foi pra frente. Mesmo que a produção já tivesse começado, o pessoal já tava começando a construir as paradas. Acontece que demorou pra cair a ficha e só então os produtores da Brand Wine começaram a contestar os problemas lógicos de um planetóide de madeira, enquanto os executivos da Fox estavam achando as ideias de Ward Fassano muito artísticas, mas pouco comerciais. Ward até cedeu em transformar o planeta numa refinaria de minério e os monges em prisioneiros. Mas quando a Fox exigiu mais mudanças, Ward recusou e como supostamente já tava criando problemas por causa do uso de tóxicos, acabou sendo demitido. Mas sabe quem seguiu com o trampo? Os próprios Walter Hill e David Gillard da Brand Wine por insistência da Sigourney Weaver porque neles ela confiava. Aí saíram mexendo no texto de Fassano e Ward e ao ficarem sem ideia, contrataram outro cara, Larry Ferguson, que escreveria e também revisaria o que eles já tinham feito. Mas o Fassano também não foi informado e ao descobrir isso depois, pediu pra sair também. Mas, pelo menos, a partir daqui as coisas começaram a se encaminhar pro que seria Alien 3. Tamo aqui em 1990. Depois que Ward foi saído da direção, a Fox resolveu apostar num diretor estreante em longas, mas que já tinha um vasto currículo dirigindo videoclipes de Madonna, George Michael, Aerosmith, Billy Idol, entre outros. O nome do craque? David Fincher. Que não teve um dia de trabalho fácil nessa bagaça. Primeiro que ele achava que o roteiro ainda não tava bom bastante. Portanto, ele continuou trabalhando numa versão do texto ao lado de Rex Pickett. Isso com Hill e Giller não largando o osso pra ter a palavra sobre o texto final. Mesmo assim, os caras queriam tacar a bola pra frente e a produção continuou mesmo com esse impasse. Sigourney Weaver tava de volta, também como produtora, e recebendo um cachê de 5 milhões de dolores, mais uma parcela dos lucros de bilhetérias. E o elenco principal ainda seria composto por Charles S. Danton, Charles Dance, Lance Harrington, Brian Glover, Ralph Brown e Danny Webb. As filmagens começaram em 14 de janeiro de 1991. Onde? No Reino Unido, claro, pra baratear os custos. E, mais especificamente, numa central elétrica, numa praia e no estúdio Pinewood. Mas, ainda sem um roteiro finalizado. Era Fincher gravando no set e o texto ainda sendo mexido nos bastidores. E, além de passar horas e horas filmando, ainda dava um jeito de revisar o roteiro nas poucas horas vagas. Isso com os produtores ali, no pé, interferindo e pitacando em absolutamente tudo. Porque, como o Fincher não tinha um filme de sucesso no currículo, os caras não estavam muito confiantes. As alterações chegaram num nível que novas versões eram enviadas por fax pro estúdio quase que diariamente. E a equipe ainda costumava filmar uma cena pra descobrir no dia seguinte que ela havia sido descartada. No meio desse bololô, Fincher e Rex Pickett conseguiram finalizar uma versão em segredo que impressionou e deixou os caras da Fox do lado deles. Mas, olha, prestou não, porque os produtores Giller e Hill ficaram putinhos da vida e se afastaram. Por um tempo, porque eventualmente voltaram com força total, supostamente forçaram Pickett a sair do projeto e impuseram seu próprio roteiro, se não cancelariam o projeto. Afinal, eles detinham os direitos da franquia e tinham a lealdade de Sigoni Weaver. Portanto, Fincher não teve escolha a não ser trabalhar com o roteiro de Hill e Giller, que acabou sendo reescrito de novo pra incorporar alguns elementos do roteiro de Pickett. Que, não, alguns elementos ali funcionavam. E filmaram o negócio. Mas depois de filmar, as interferências não pararam. Aliás, nem as filmagens pararam quando as filmagens pararam e começaram a editar. Porque o que aconteceu foi o seguinte, a Fox decidiu parar a produção em Londres, moveu tudo pra Los Angeles pra avaliar o que já tinha sido feito e o que ainda faltava. Então, voltaram a filmar em Los Angeles mesmo, porque não tava mais compensando a conversão do dólar pra libra. Então, quando a gravação terminou pra valer e Fincher apresentou sua versão, que era violenta e de quase três horas, a Fox rejeitou e ordenou mais refilmagens. Aí, depois disso, o diretor com a cestão de saracagem e se mandou também. É incrível pra mim que a Fox é o número um estúdio no país porque eles são um monte de morons. Nem se envolveu nas próximas baterias de regravações e no corte final. E, claro, com tantas interferências, alterações, adiamentos e regravações, isso gerou gastos e mais gastos, fazendo o orçamento chegar na casa dos 65 milhões de dolores. Mas, bem ou mal, finalmente as gravações terminaram mesmo, o filme foi editado mesmo, e, a partir de 22 de maio de 1992, chegava aos cinemas gringos um monstro de Frankenstein chamado Alien 3. No Brasil, isso só aconteceria em 4 de setembro do mesmo ano. Mas, gente, foi uma produção tão tumultuada que, quando o David Fincher foi convidado pra lançar sua versão do diretor, mais à frente, bem mais à frente, ele negou o convite porque disse que só seria possível lançar sua versão regravando tudo de novo porque Walter Hill e David Gillard da Brand Wine e os executivos da Fox mantiveram um controle excessivo e ele, enquanto diretor, não tinha voto de confiança pra nada. Sendo assim, a Fox acabaria lançando posteriormente as versões Special Edition de 2 horas e 18 minutos e Special Assembly Cut Edition de 2 horas e 25 minutos. Essa última foi uma versão lançada em Blu-ray, é a mais difundida em mídia física hoje em dia e que contou com a volta do elenco em estúdio pra regravar diálogos que não tinham sido finalizados. A versão anterior mesmo tem essas cenas mas com um som bem cagado. Essas versões foram supervisionadas por Charles de Laurizica e com base na versão originalmente rejeitada que Fincher apresentou. Aqui no nosso resumo a gente vai considerar um misto dessa segunda com a versão original dos cinemas de 1 hora e 54. Eu vou identificar quando tiver diferenças significativas. Pois bem, então, na história dessa vez a banda toca sim. Continuando, no ano de 2.179 a tenente Ellen Ripley, a pivetinha Newt, o cabo Hicks e o que sobrou do android Bishop seguem viagem nas câmeras de hipersono criogênico quando completamente do Neida aparece um ovo de alien eclodido, uma aranha rabuda perambulando, sangue ácido pingando, a aranha pegou alguém, alarme, pipoco, fogo, e o computador da nave percebendo o perrengue e acordou o pessoal? Não, apenas ejetou eles numa cápsula de fuga. Tá, mas aí a gente se pergunta quando é que foi que a rainha pôs esse ovo dentro da Sulaco? Bom, muito provavelmente logo após chegar encangada no trem de pouso da nave sonda. Enquanto o pessoal ali estava fazendo os procedimentos de desligar a nave e tal, ela foi lá, deixa eu dar uma forcinha aqui, eita. Enfim, depois de ejetada, a cápsula de fuga cai num planetóide xexelento a 19,5 anos-luz da Terra chamado Fiorina 161, também conhecido como Fury, que hospeda um presídio de segurança máxima cujos 5 mil prisioneiros operavam uma refinaria de minério. Mas, depois que essas duas propriedades da Willem e o Tani foram fechadas, a refinaria vem sendo mantida meramente operacional por uma pequena equipe que conta com o diretor Andrews, o assistente Aaron, o médico Clemens e mais 22 presidiários. E é só marmanjo do bem, assim, bacanildes do tipo assassino a sangue frio, serial killer, abusador, mas que hoje tentam se redimir se fingindo de crente. Beleza, a cápsula é encontrada e a primeira sacanagem do filme já começa aqui, pois só a Ripley sobreviveu. Pois é, mal começou e Alien 3 já defeca em todo o esforço e mérito do filme anterior e simplesmente mata os personagens ainda durante o sono e fora de cena. Olha que maravilha. Ao descobrirem que uma mulher foi resgatada com vida, os maníacos que não veem uma há anos ficam tudo oriçados num misto de que horror, que delícia, sou crente, sou parado. Daí, quando o Ripley acorda, o diretor do Chilling Draw, Andrews, diz que já solicitou um resgate a William Newton e manda ela evitar causar furdulço entre a bandidagem. Enquanto isso, o doutor Clements avisa que ela precisa raspar a peluja em toda porque tem uma infestação da boba de piolho nesse planeta e, em seguida, atualiza a mulher de tudo o que aconteceu. A cápsula caiu, o androide foi despedaçado, o Hicks empalado e a Newt se afogou no tubo criogênico. No entanto, Ripley não compra esse negócio de afogamento, não, e notando um pedaço de metal derretido ao lado da cápsula da guria, desconfia que ela possa ter sido inseminada por uma aranha rabuda abraçadeira e insiste em fazer uma necrópsia, mas sem explicar o real motivo pra não ser tida como louca que nem no filme anterior. Sem entender a necessidade, o doutor vai lá e faz o procedimento, mas dá em nada não, a guria realmente tava limpa. Mas sabe quem não tava? Aí vai depender da versão que você estiver vendo, porque na original é o doguinho de um dos presos que foi xeretar a cápsula e acabou tomando uma abraçada violenta da aranha carente. E na versão especial é uma vaquinha que é encontrada estatelada, trazida pra dentro do complexo e estabacada por um filhote alien que é mostrado dando seus primeiros passos todo pimpão. Olha que fofinho, parece um carneirinho. Pois realmente ele carrega o DNA da vaca e por isso, dessa vez, o bicho é oficialmente quadrúpede. Nesse meio tempo, por todos os cantos na cadeia, o povo não para de cochichar sobre a nova hóspede. Quando ela vai almoçar, então, é aquele chá de climão. Ripley até tenta se enturmar com o galerê, mas eles não dão muita trela não, são muito simpáticos não. Então ela decide confraternizar com o doutor, de forma bem íntima, soltos no tinga-lagatinga. Um maluco chamado Murphy tava limpando um túnel de ventilação, nota uma pele escamosa no chão e algo bem estranho num buraco. Daí ele vai checar, toma uma cuspida de ácido na cara. Peraí, o alien pode fazer isso agora? Pelo visto, pode. Sai rolando rumo ao ventilador e acaba virando patê. Depois desse incidente, Ripley colhe a caixa preta dos destroços da cápsula, mas como não consegue ler as informações, vai atrás dos pedaços do bicho no lixão. Até encontra, mas na saída também é encontrada por uma cambada de malandro que queria fazer safadeza com ela a força. Mas fazem não, porque na hora H, o líder crente chega moendo os cabra de peia e espalhando a palavra de Cristo na porrada. Foi isso, filho do arquenga que Deus ensinou, não foi, não foi. Agora aprenderam. Agora sim, Ripley dá um jeito de botar os cacarecos do bicho pra decodificar a caixa preta e confirma o que já desconfiava, que havia um ovo anielígena na sulaco e que foi um facehugger que causou o acidente. Então, mas nem adiantou descobrir não, pois logo depois a treta se confirmou quando três malucos estavam espalhando velas no subsolo. É, eu também não. Veio o alien já crescido e baco num panaca pra largar de ser trouxa. Os outros dois correm, correm, correm de novo, correm mais um pouquinho e vão parar no mesmo lugar que o amigo tava quando foi atacado. É, entendi não. Aí esse outro maluco deu sopa e baco nele também. Sobrou só um maluquinho chamado Gollick que ficou apurrinhado em nível máximo e contou pra geral que seus compadres foram estrupiados por um dragão. Foi isso mesmo que ele falou. Ouvindo isso, Ripley decide compartilhar tudo o que passou e sabe sobre o tal dragão. Mas o diretor Andrews, com a cabeça mais dura do que concreto, não dá trela e ainda solta que mesmo se fosse verdade, como eles não têm armas ali, teriam que esperar o resgate chegar. Só que mal sabia ele que não demoraria pro bicho começar a pegar, literalmente. Então lá, Ripley, Clemens e Gollick papiando na enfermaria. Clemens conta a sua história de que foi preso porque atendeu em emergência exausto e matou 11 pessoas ao prescrever uma dose errada de analgésico. Contexto esse que não serve de muita coisa não a não ser deixar a gente com pena quando logo em seguida o alienoso aparece sorrateiramente e dá um cutucão pélverso no coco do homem. Aí dá uma chegadinha na Ripley, um cheiro no cangote, mas se manda no miudinho. Por quê? Cês vão já saber. Ripley corre pro refeitório pra contar as novidades e agora, mesmo que continue resistente, o diretor Andrews vai acabar acreditando à força quando o alien-aranha chega por trás que o homem transforma ele em sucutangue. Depois disso, a rapaziada fica num impasse sobre quem vai liderar eles agora até que Ripley precisa se impor, avalia tudo que eles têm na instalação e planeja espalhar um composto químico inflamável pelos canos, dutos e corredores pra afugentar o lagartão estelar até uma câmara sem saída. E te falar que o plano até era bom, mas o que eles não podiam contar era que o alienante já tava de olho, deu um baculejo no malandro que derrubou um sinalizador bem em cima do líquido inflamável e o papoco sai comendo solto os malucos chamuscando caindo pela chitabica de um jeito que faria a mina do queima-quengarau chegar ao clímax em velocidade máxima. E nesse pedaço aqui entra uma grande diferença entre as duas versões. Na versão especial o alien aparece e persegue o maluco até a câmara e os demais trancam os dois lá dentro. Aí esse, né, se dá mal. Depois dá uma bilura no maluco do Golic que implica em ver o bicho de novo, dá um babal num colega, mata outro, abre a comporta, toma uma chapuletada e deixa o bicho escapar. Já na versão dos cinemas tem nada dessa presepada sem sentido não e o bicho apenas fica solto depois da explosão. Beleza, então agora as duas versões convergem no mesmo ponto. Nesse momento o Ripley que já vinha sentindo as agônias, os aperreios, os mal-estar, começa a tremilicar, fica desconfiada e decide fazer um raio-x pra descobrir que sim, vai ser mamãe de um alienoso. Mas que gestação demorada é essa? Por que ainda não nasceu? Porque é uma rainha alien, olha que honra. Mas pera que o negócio agora ficou confuso. O mesmo facehugger inseminou ela e o cachorro ou a vaca? Tinha outro ovo com outro facehugger na sulaco? Rapaz, mas a rainha ali foi proativa, deu duas postadas de ovo rapidinho. Mas enfim, agora, enquanto o assistente Aaron troca zap com o pessoal da William Newton pra fuxicar as novidades da gravidez da Ripley, esta, por sua vez, procura o bicho fujão e encontra, mas percebe que estando com a rainha no bucho, o alienoso não vai se engraçar pra cima dela não. Então pede pro líder crente e o pastor Dylan matar ela, que depois de todo um suspense também se nega. Pelo menos, por enquanto, porque ela estando imune pode ajudar a matar o bicho solto, ficar ligeiro já faz parte do jogo. Nisso, a trupe restante confabula sobre o que fazer, uns querem esperar o pessoal da William Newton e mas Ripley manda a real. Se pra pegarem esse bicho eles já julgaram minha tripulação e os milicos dispensáveis, cês acham que eles vão dar a mínima pra um bando de presidiários? Ouvindo isso, eles até se convencem. É verdade mesmo, né? Isso aí que ela tá falando faz sentido mesmo, né? É verdade. E planejam então o seguinte, atrair o alienoso pra área de fundição e atolar ele no chumbo fervente. Molezinha, mamão, caçuca, papinha de nenê. Só precisariam o quê? Usar a cis mesmos como os iscas. Enquanto a Ripley puxaria a alavanca no compartimento final pra prender o alien totó ali. E dá certo? É, assim, é, mais ou menos, né? Porque assim, depois que o alien dá uma bimbada sem vergonha num dos homens, ativa a câmera em primeira pessoa do Evil Dead e agora, rapaziada, é um tal de corre, corre pra lá, corre, corre pra cá, fecha a comporta, sobe e desce, fecha a comporta, pra esquerda, pra direita, fecha a comporta e se eu disser que entendi o que tá acontecendo aqui, vou tá mentindo. Porque não dá pra identificar por onde tão indo, de onde vieram, quem é quem, porque é tudo careca, esquisito, gritadeiro, corredor, e nos corredor também tudo igual. Então, assim, como essa sequência é uma bagunça sem fim, vamos avançar pra esses efeitão show ali, é coisa linda de mamãe e pra ver os vagabundos indo pra terra dos pés juntos. Nesse momento, o Ripley tira o Totó pro X1, mas ele fica só, ó tia, deixa disso aí, o cara encrenca com tu não. Até que Dillon fica preocupado, tenta puxar a mulher, o Alien vê isso, não gosta e vai atrás deles. E opa, dá certo, aí continua puxando até que finalmente o Alien entra na câmara que eles queriam. Ripley sobe, mas Dillon fica de isca pra evitar que o Mardito suba também. Enquanto Dillon fica lá xingando e tomando lapada alienosa, o último presidiário vivo, Morse, abre a válvula e derrama chumbo fervente no desgramento. Morreu? Não. Pula da piscina chumbada e tenta escapar todo trabalhado no metal, mas agora Ripley liga o chuveirão, o Alien metaleiro solidifica e o choque térmico faz com que eles se espatifem em pedacinhos. Acabou? Nem. Porque agora aparece a tropa da William Newton guiada pelo Aron, o assistente do diretor lá. E olha só quem tava representando o pilotão, outro Androide Bishop? Não. Esse é o designer que usou sua própria fuça como modelo pro Bishop. Ele tenta engabelar Ripley com a conversinha de que querem salvar ela e assim que extraírem o embrião da Rainha Alien vão destruir o bichinho. Mas a Ripley né moleca né bobona, não cai nesse papinho e se tranca. E então, quando a tropa dá um tiro na perna do Morse pra forçar ela a sair, Aron finalmente cai na real e tenta ajudar, mas acaba virando peneira, coitado. E agora, enquanto o representante da empresa continua implorando, Morse já no esquema move Ripley numa plataforma pra cima do forno e como ela tá nem aí pro chororô do falso Bishop, se joga na fornalha rumo à morte certa. Nesse trecho, na versão dos cinemas, isso acontece bem na hora que o alienzinho começa a dar o ar da graça. Ela até segura ali e aí os dois acabam virando surrasco e nas duas versões só o Morse sobrevive. Fim de transmissão. E agora, vamos fazer o que? Pras curiosidades né? Até parece que vocês não sabem. Uma das primeiras cenas que se Goony Weaver filmou logo no primeiro dia de gravação foi a que ela tá deitada na maca toda suja, pela Dex, coberta por um lençol, meio cega por causa da lente de contato de olho ensanguentado. Isso enquanto o diretor David Fincher ficava espalhando piolhos na cara dela que rastejavam processólios, ouvidos, nariz, hum, que agoneta. Foi um negócio tão estressante que a atriz só queria sair dali o quanto antes. Porém, quanto mais o diretor era preciosista e repetia os takes, mais ela ficou perto de surtar e na cena da necrópsia, Fincher se redimiria com a atriz ao conduzir ela a uma performance emocionante. Mais pra frente, a atriz ainda confirmaria que, de fato, ele fez o que deu dentro ou até transgredindo os limites, exigências e importunações dos produtores e executivos. Um exemplo disso tá na cena do primeiro encontro da Ripley com o alien na enfermaria. David Fincher queria filmar um take em que o alien se aproxima de forma ameaçadora da protagonista, mas sabe-se lá o porquê os produtores não queriam permitir. Aí, contrariando as ordens, Fincher pegou a câmera, posicionou-se Goni Weaver, pediu pra galera dos efeitos trazerem a cabeça de animatronic do alien e filmou a tomada assim mesmo. Resultado, esse momento aparece não apenas na versão original como nas especiais e ainda foi usado bastantemente nos trailers e materiais promocionais e muitos fãs consideram como a cena mais icônica do filme. Mas vamos agora falar um pouquinho do nosso anelêgena, que, como dessa vez nasceria de um animal quadrúpede, David Fincher queria se distanciar da postura humanoide dos anteriores e queria uma coisa mais próxima de um puma ou algo assim. Ele até chegou a contatar o H.R. Giger, o designer original da criatura lá do primeiro filme, pra fazer adaptações no conceito. Giger fez alguns esboços, sugerindo pernas mais longas e mais finas, a remoção dos tubos ao redor da coluna e uma língua afiada no lugar das mandíbulas secundárias. Ideias que não foram todas acatadas, mas serviram de base pra equipe que assumiria o trampo logo depois. A equipe do prestigiado Stan Winston do segundo filme? Não, porque ele não estava disponível, mas recomendou Tom Woodruff Jr. e Alec Gillis, dois ex-trabalhadores do seu estúdio, que tinham montado uma própria empresa e que haviam trabalhado em Alien 2. Eles aperfeiçoaram as ideias de Giger e fizeram os modelos práticos, o que deixou o Giger chateado por ter sido deixado de lado, principalmente por não ter sido creditado inicialmente. Depois ele processou e conseguiu crédito, mas nesse meio tempo acabou deixando de ser indicado ao naturista dourado por efeitos visuais nesse filme. Mas enfim, pra realização do bicho foram utilizados fantoches, alguns em miniatura de um terço, outros em tamanho real, uma cabeça animatrônica em tamanho real pra closes e um dublê vestindo traje em alguns raros trechos. Mas e o CGI capengo, Otávio? Então, ao contrário do que muita gente crê, o filme tem muito pouco CGI. É porque CGI, propriamente falando, se trata de uma construção totalmente animada em computador e tava dando os primeiros passos naquela época. então boa parte dos efeitos aqui do filme foram executados através da técnica de composição ótica em que um boneco alien em miniatura ou em tamanho real foi filmado na frente de uma tela azul, depois sua imagem era impressa no negativo da imagem de fundo. E pra fazer com que as duas filmagens combinassem direitinho, as câmeras foram equipadas com um trequinho que registrava todos os movimentos pra conseguirem reprisar tudo igualzinho filmando o alien e depois o fundo. Agora, provavelmente por causa da produção turbulenta, vários trechos ficaram bem capengas realmente com contornos azuis visíveis na criatura. Mas CGI mesmo não foi. O que se vê de CGI aqui são alguns detalhes como as rachaduras da cabeça do alien durante sua morte, as sombras do boneco e alguns destroços voadores em cenas externas. Quanto a outros efeitos, pra maquiar o doguinho foi usada maquiagem especial não tóxica. A carinha dele foi raspada em alguns pontos e uma substância sangrenta de baixo vegetal foi aplicada nas áreas raspadas. Já pra criar um cadáver convincente da Newt, os cineastas usaram manequins em tamanho real a partir dos moldes da atriz Carrie Han feitos na produção do segundo filme pra criar os dummies que a Sigourney Weaver carregava. Segundo o que dizem, no corte original do Fincher, essa sequência da necrópsia tava horrendamente gráfica. Daí os executivos pediram pra dar uma diminuída nesse negócio porque eles tavam até passando mal. Como os danos sofridos por Bishop foram severos demais, a equipe artística decidiu não usar o ator Lance Henrickson maquiado e com um torso escondido embaixo de uma plataforma. A cena pediu uma coisa com uma aparência mais mecanicamente defeituosa, então eles preferiram um dummy mecânico. Quanto aos designers de produção, eu tenho duas historinhas interessantes. Como eu disse lá na introdução, enquanto Vincent Ward ainda seria o diretor, mesmo que o roteiro ainda não tivesse finalizado, o pessoal do design de produção já recebeu sinal verde pra começar a construir o mosteiro de madeira que serviria de cenário pro filme dele. E, gente, 7 milhões foram gastos nesse processo. Então, pra não ser em vão, a Fox obrigou David Fincher a usar esse cenário em alguma cena. Portanto, ele aproveitou o espaço como uma espécie de igreja improvisada dentro das instalações da refinaria presídio. E outra história interessante foi que a fábrica de fundição de chumbo da conclusão foi toda construída no Pinewood Studio. Ela levou 12 semanas pra ser construída. Isso com semanas de 6 dias e 14 horas de trabalho por dia. Hum, pelo visto, depois da treta com James Cameron, parece que os técnicos da Pinewood passaram a ser mais explorados. Digo, passaram a querer trabalhar mais, né? E agora vamos de alguns easter eggs. Este é o único filme da franquia Alien numerado. Mesmo assim, a galera não usou um número inteiro normal. Tinham que ser os diferentões e colocaram o 3 sobrescrito pra ser lido como Alien à terceira potência. Mas deu muito certo, não, e a maior parte do galerê chama de Alien 3 ou Alien ao cubo. A malévola corporação William Yutani marca presença desde o primeiro filme, mas costumava ser chamada apenas de A Companhia, enquanto a sua logo aparecia discretamente aqui ou ali. Mas aqui o nome William Yutani é pronunciado pela primeira vez, o que acontece quando o doutor Clemens informa a Ripley onde ela tá. Quando o grupo tá deliberando o que fazer no final, Dylan se refere sarcasticamente a Morse como Ironicamente Morse é o único prisioneiro a sobreviver no final. Quando os Sprinklings são acionados após a explosão nos corredores, a água fria faz com que um balde de ferro aquecido se parta. Isso pronuncia como o Alien morreria no final. Mas e a carequice do pessoal aqui, hein? Então, deixar os condenados carecas por causa de uma epidemia de piolhos foi ideia de David Fincher. Ele propôs isso na sua primeira reunião com o estúdio e Sigourney Weaver achou a ideia excelente e ousada. Alguns atores ficaram relutantes em ter que rapar careca, mas quando ouviram que a Weaver faria o mesmo, concordaram sem problemas. Agora, quando as filmagens foram interrompidas para avaliação e em seguida transferidas para serem terminadas em Los Angeles, o cabelo da Sigourney Weaver já tinha crescido. Aí, para não rapar de novo, o pessoal da maquiagem bolou uma prótese de careca para ela. Esse processo custou mais de 16 mil conto. Fora que o treco demorava horrores para ser aplicado porque exigia muita precisão para disfarçar a linha do cabelo. E depois, esse processo ainda precisou ser feito de novo para tirar fotos promocionais e para as novas refilmagens. Sobre a reviravolta, tem um negocinho aqui que eu gostaria de falar. Embora a Ripley esteja carregando um embrião alien, a sequência de abertura sugere que na verdade foi a menininha Newt a ser inseminada pelo Facehugger. Primeiro, ele quebra o vidro dela. Mais tarde, a gente veria que o derretimento foi na câmera dela. Segundo, que alguém aparece com o bicho na cara e logo após, a Ripley está lá com a cara limpinha. Está certa que o vidro dela está quebrado, mas enfim. Mas aí vem as teorias baseadas nos roteiros que não foram usados. A Newt podia estar sendo inseminada, mas quando morreu afogada no mar, o Facehugger saiu dela e foi para a Ripley. Isso de fato chegou a ser planejado, mas não foi filmado porque não conseguiram conceber o efeito da criatura trocando de hospedeiro de forma convincente. Parece meio desculpa esfarrapada, mas ok. Tá, mas se a Newt morreu afogada, por que a Ripley não morreu também? Então, a versão original dos cinemas deixa isso meio confuso mesmo porque ela ainda está na cápsula ela é encontrada na praia coberta de piolhos. De repente, após a queda, ela saiu da cápsula, nadou, o Facehugger foi atrás dela, pegou, inseminou e ela apagou ali mesmo na praia. E a contagem de mortos da vez é 27 humanos, um doguinho ou uma vaca ou boi, sei lá. Tem chifre. Vaca tem chifre? Não sei. Enfim. Um androide, se a gente considerar que o Bishop foi reativado e morreu de novo ao ser desativado e quatro organismos alienosos sendo dois Facehuggers, um alien em formação na Ripley e um alien adulto matador. Tem quem considere o Facehugger e o alien um organismo só. Ele só se transferiria de um canto pro outro como uma lagarta saindo do casulo. Então fica aí o registro. Quanto à morte destaque, fisicamente seria do cara que acabou sendo moído, mas contextualmente a mais impactante é da Ripley, que cumpre muito bem o seu arco de perrengue contra os aliens se sacrificando heroicamente pro organismo não escapar e se espalhar. Pra reforçar essa ideia de sacrifício, o diretor filmou a morte dela sem o nascimento do alien. É isso que a gente vê nas versões especiais. E faz sentido porque se ele tava prestes a nascer não seria tão sacrifício assim. Só seria se ela realmente tivesse condições de se salvar. Mas o estúdio insistiu em mostrar o alien saindo e assim Fincher fez o que pôde pra mostrar a Ripley plena com sua decisão e não sofrendo de dor. Agora, falando de morte polêmica, ah, que ideia matar o Hicks a Newt de forma tão canalha, viu? Ideia que não foi do Fincher, tá? Isso já vinha desde o roteiro de Vincent Ward e John Fassano. A justificativa de Ward foi colocar a Ripley em luto pela perda de pessoas próximas. E, pelo visto, ele não viu os dois filmes anteriores, né? Porque é basicamente o que acontece com a Ripley desde que o alien entrou na Nostromo. E o outro motivo que eu acredito até ser mais plausível era que o Ward queria se livrar da Newt pois ele achava a personagem irritante demais. Quem acabou se lascando junto foi o Cabo Hicks o que magoou profundamente o ator Michael Biehn. Não por seu personagem morrer mas pela forma descuidada que aconteceu. Bom, nem preciso dizer que eu também detestei as mortes dos personagens da forma como aconteceu, né? Foi covarde, tacanha, como se o roteiro apenas quisesse se livrar de um problema de qualquer jeito. Porque veja só, a menininha já estava cinco anos mais velha como é que iria encaixar essa diferença de idade? E quem tem Ripley não precisaria de Hicks até porque seria potencializar outro ator que deixaria sequências ainda mais caras. E também pra que bolar um jeito instigante pra se livrar dos personagens, né? Só descarta fora de cena mesmo e tá tudo certo. Como eu disse, esse desprezo caga feiamente em cima do esforço do filme anterior. Mas enfim, eu mesmo tava disposto a perdoar e ver o que a obra tinha a oferecer depois disso. E não vou negar que tem algumas boas ideias espaçadas. A obra é visualmente instigante de bem filmada e bem composta na maior parte das vezes e os personagens transitam por cenários convincentemente opressores e nada convidativos o que deixa a atmosfera bem terrorífica. Além disso, a nova ambiência, o novo perfil dos personagens assim como a nova forma animalesca do Alien ainda fogem suficientemente do que havia sido proposto até então. Por isso, as situações de risco e a dinâmica entre os personagens tinham um grande potencial de dar ao filme uma identidade única. Mas... Você viu? Isso? Porque eu mesmo não vi não. Até chegar numa conclusão que realmente diverge dos outros filmes, Alien 3 é basicamente a mesma coisa se repetindo, só que num cenário novo e às vezes de forma capenga. É impressionante que os caras escreveram, reescreveram, trescreveram pra chegar num roteirinho simplório desse. Pra onde é que foram todas as ideias que tiveram ao longo do processo? Eu vou te falar pra detalhes supérfluos e quebrados, como cenários, piolhos, carecas, prisioneiros de alta periculosidade, porque tudo isso entra a troco de praticamente nada. É só o conceito pelo conceito denunciando que as ideias foram pensadas por muitas cabeças. Pois veja bem o que costuma acontecer nesses casos. Alguém pensa num negocinho pra um propósito que vai ser revelado lá na frente. Mas aí vem o escritor seguinte, desconectado da ideia do escritor anterior, arranca o que seria o tal propósito e mantém só a ideiazinha original largada. Mas e aí? Que diferença faz? Que comentário faz? No que agrega? Veja um personagem do Clemens, por exemplo, cria uma história de vida, um panorama pra ele e matam o sujeito logo em seguida. Miraram na subversão e acertaram na tolice, pois não deram tempo da gente maturar as ideias, nem tempo pra gente se afeiçoar ao homem, agora que a gente descobre um pouco mais sobre ele. É tudo tão largado à moda c**a que a gente reage à morte precoce dele de forma igualmente... E o perfil dos personagens do lugar? Do que adianta serem prisioneiros, perigosos, crentes que se sentem tentados pela presença da Ripley se vira a página e o filme já não tem mais o que fazer com essas informações? Tem uma cena em que eles tentam abusar, mas o assunto logo é resolvido e acabou. É isso. Não existe mais tensão, não agrega em nada, não muda nada no filme. Pistas falsas podem ser úteis, mas elas precisam ser muito bem posicionadas pra atingir a subversão desejada. Jogar tudo de qualquer jeito é sinal de uma obra sem rumo. E esse é o grande problema de Alien 3. É um filme oco, perdido. E diferente de muitos, não creio que a versão especial melhore muita coisa não, tá? Apenas incha com algumas cenas novas, uma subtrama desnecessária envolvendo o Gollick se achando especial e soltando o Alien. Mas na prática, na prática mesmo, a essência oca em que várias mentes criativas propuseram, mas não conseguiram concluir as suas propostas, ainda tá lá. Sobra então Alien 3 ser um filme de sobrevivência medíocre qualquer. Porque falta tensão, falta medo, sobram personagens, mas faltam aqueles realmente interessantes. A gente também não pode esquecer os efeitos oscilantes até pra época, porque quem viu Aliens o Resgate não podia esperar algo claramente inferior seis anos depois e com um quádruplo do orçamento. Ou seja, recurso tinha pra fazer um negócio bem feito, mas foi um trem descarrilhado, tava tudo mal endireçado. Sem falar naquela sequência da perseguição nos túneis. Nossa, que coisa cansativa. Ela ainda é longa, repetitiva e completamente desinteressante. Fora que quase todo mundo se parece, mal dá pra saber quem tá correndo, quem tá morrendo. Sendo que nessa sequência, aos 45 minutos do segundo tempo do terceiro filme, alguém ainda deu a brilhante ideia de introduzir a visão turva em primeira pessoa do Alien, gente. Sério, que bagunça. Pra salvar esse projeto de alguma forma, se tem algo que preste de verdade aqui, é o dilema e a resolução da protagonista. Depois de toda a peleja que ela enfrentou, fechou sua história da forma mais heróica e altruísta possível. Pra isso aí, eu dei valor. Mas pra forma medíocre como o filme chegou nisso aí, aí não dei não. E tô sozinho nessa não, tá? James Cameron não gostou, Ridley Scott não gostou, nem David Fincher gostou. E a recepção da maioria dos críticos e dos fãs foi tão desfavorável que esse filme só não estragou a carreira do Fincher como diretor de cinema porque Sigourney Weaver fez questão de defender ele publicamente várias vezes e porque o produtor Arnold Copenson conhecia e não respeitava a gestão da Fox. Por isso, viu potencial no Fincher e confiou a ele um projeto dois anos depois. O nome desse projeto? Seven, os sete crimes capitais. Que com seu sucesso reacendeu meteoricamente a carreira de Fincher fazendo dele um dos diretores mais respeitados daquela época. Mas voltando aqui pra Alien 3, curiosamente, mesmo com tantos efeitos contestáveis, ainda conseguiram descolar uma indicação no peladão reluzente de melhores efeitos visuais. E apesar de não ter se saído bem nas bilhetérias domésticas com 55,5 milhões de dolores, internacionalmente salvou os cofres da Fox ao fazer 104,3 milhões totalizando 159,8 milhões nas bilhetérias mundiais. O que deu esperanças a Fox de que O que aconteceria só 5 anos depois. Então semana que vem a gente vai acompanhar tudo o que aconteceu nos bastidores e na trama de Alien, a ressurreição. Agora eu peço a vocês que se puder deixa aquele like ou comenta aí que fortalece bastante. E não deixa de ver as partes 1 e 2 que você ainda não viu e as outras franquias que eu já revisei por aqui. Já é? Maravilha? É isso. Tchau. Tchau.